Beleza O que que tem? Nada pra fazer Churrasco na brasa, eu falei Churrasco na brasa, cerveja gelada Nada pra fazer, nada pra fazer De bobeira em casa, para basear Nada pra fazer, nada pra fazer Nem sentindo a energia que nos contagia Meio tanto cantando Pois até me vai lembrar lá do samba da toque O cacique de ramo Desde esse sol te levar Sentindo o corpo tremer Nada pra fazer, nada pra fazer A energia em cada olhar Que dá orgulho e prazer Nada pra fazer, nada pra fazer Churrasco na brasa, cerveja gelada O que que tem? Nada pra fazer O que tem? De bobeira em casa, para basear Nada pra fazer, nada pra fazer Nada pra fazer Esse samba que encanta o bobo chegando ninguém fica só Olha essa preta do lado Olha essa preta do lado, sensualizando seu coragodó Que tem a cama de do lado, pra cantar em fama E pra alegrar essa galera, pra cantar em fama E pra alegrar essa galera, vai cantar em fama O que que tem? O que que tem? De bobeira em casa, para basear Nada pra fazer, nada pra fazer O meu sonho verdadeiro é gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro indo até o sol raiar Sob a luz da poesia é tão doce de sonhar e cantar E eu sou dos cantantes e dos baragandões Eu não quero parar Vou sorrir de sabão e cantar nosso amor no ar É um samba dolente ou até de repente pra gente visar E me cantar se canta e se canta a raiz tua porra E eu falei barará 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 O que você tem? É nada pra fazer Barará Barará E o rásco na boda eu falei Churrasco na bra Mas vocês De bobeira De bobeira em casa O que que tem? De bobeira Do rásco na obra Barbara E o rásco na brasa Ei De vent a gelada Nada pra fazer O que tem? De bobeira De bobeira em casa Bubeira Nada pra fazer 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 Muito obrigado pela presença de vocês Muito obrigado pela energia Pelo carinho Faz muito barulho Aê Obrigado 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 gente Obrigado pelo carinho de todos De noite maravilhosa A mente mágica Obrigado Valeu Valeu Boa